O show vai começar! É aqui, hein? É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC Oh, SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, hein? Ligadinho com a gente No SBC, no SBC 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 Vai saindo curtinho ali pelo lado Tendo gol Assinale Cravé do Bradesco Júnior Júnior é o nome da fera Abrindo marcador Pra equipe da casa O Júnior Tentou, jogou o Laham Domingo não fez a pinta Vai voltando mais um pouco Tentou chegando aqui do lado Tentou brigar pela bola ali o Laham Puxa de novo na jogada Vem trazendo Tenta pra na frente pro Laham Cruzou no meio Júnior Na trave Tá valendo tudo isso Gol Gol Assinale Gravé do Bradesco Pepe Pepe O nome da fera Ampliando Marcador Agora o Bradesco Tem dois A equipe de OTC Segue com zero E pressiona na frente Com o Enzo Chegou de novo ali o Aquaman Jogando no meio Colou ali o Plástico De novo com ela Tentando a tabela Jogou bem Vem embora o Plástico Balão pro Heitor Gol Assinale Gravé do Bradesco Heitor É o nome da fera Ampliando um pouco mais o marcador Agora o Bradesco tem três O PC tem zero A bola sobra Vem o Enzo Vem do outro lado Vem rolar pelo meio Brigando pela jogada Vem trazendo na correria Vai trazendo o Zegão Guardou Gol GOOOOOOOL Assinale Gravé do Bradesco Zegão Cegão É o nome da fera Ampliando um pouco mais o marcador E vem embora o Lucas com ela O Índio Bateu cruzado Vai para... E quase Vira pelo meio dentro Não ganhar de novo Já chega na bola Meio no meio Vem trazendo ele pelo bate-rebate Chegando de novo no drible Vai abrindo na ponta Pro Índio Vai Zegão Vai Zegão E o GOOOOOOOL E o GOOOOOOOL Assinale Gravé do Bradesco Zegão Zegão Fazendo o quinto Teve uma pequena pane aqui no placar Mas ele que ajeitou Tá certo 5 a 0 Vai para jogar de novo o Zegão Já traz ele para o Joaquim Golão do Joga pro Zegão Entrou na área E o GOOOOOOOL Copa E o GOOOOOOOL Bateu O GOOOOOOOL Assinale Gravé do Bradesco Braê Fazendo mais um bolão do Zegão Rapaz ele falou Olha o Pedrinho virou no meio Ganhou na correria e vem trazendo Entrou na área Fez o drible Gol 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 Assina ali Cravé do Bradesco Pedrinho Marcada ali pela arbitragem Vem embora trazendo com ela Rolou no meio Vem embora o Pedrinho Já traz e pisa Quebra na frente Vai ganhando ali o Pepe Já domina Brigando pela jogada ali O Enzo Vem pro bate Segura ali o goleirão com ela O Pedro Já faz o Bradesco Já quebra de novo no meio do pagode Passou pro Júnior Dominando Vem chegando pra brigar por ela Ali já O Samuel tentou Larrão Segura o Pedro Isso Joga de novo aqui do lado Larrão Traz e se cola no meio Na ligação Segura ali o goleirão Vem embora de novo Na jogada Buscando Volou no meio Volou no meio Júnior Pela direita Vai pro cruzamento Pro chute Foi pra fora Faltando menos de 20 segundos Pra acabar Ampliando um pouco mais O marcador E vem embora o Lucas Com ela o índio Bateu o cruzado Vai pra ele Quase Segue no placar 4 a 0 Pra equipe do Bradesco Vem embora no fundo De novo Tenta cercar Na marcação Vem trazendo pelo meio Já ganhou o índio Entrou na confusão Bateu Foi pra fora Segão em quadra Já deixou um dele Olha o batido Tirou ali o Joka Voltou na recuperação No bate Rebate Vem trazendo Vem bola no meio Traz com ela Na esquerda Bota pra correr Ali o Segão Na rede Pelo lado de fora Chega de novo O índio brigando Explodiu Recupera Vem o Enzo Jogou na frente O Joka se antecipa E consegue dar o bote Já ganha Dividiu Explodiu Ganhou de novo Com ela Vem embora Braherme Achou O Joka na direita Entrou na área Cruzou A bola escapou Tiro de meta Marcado Tentou bater Cruzado Pedrão Vem embora O Aquaman Bota pra correr Pela jogada Vem trazendo Bateu Defendeu Júnior domina Vem trazendo Com a bola Jogando na frente Vai tentando Passar na marcação Vem embora Vem embora Cercando ali O Laran Pra ganhar De novo Na batida A boa saindo Vem carregando Rolou no meio Vem trazendo ali O Pepe Que isso O Pepe Vem pra batida É muito bom É muito bom E vai mandar um beijo O jogo O jogo foi muito bom Fiz um gol Joguei muito E deu um passo É isso E vai mandar um beijo Pra quem hoje Meu pai Pra minha mãe Pra minha avó E pro meu Vem embora Vamos jogar vitória E pro meu pai Pra quem hoje E pro meu avó Tchau É focado em clientes Centro de treinamento É uma corretora De seguros Em geral Seguro de vida Saúde Odontológico Tudo que você imaginar Se interessou Entre em contato 2197-0021970 2197-00219370 2197-00219370 Ou pelo Instagram Arroba MadriPérola Corretora Dom Diego O colégio mais novo De Santa Cruz Com o melhor Ensino Que você pode ter E claro Com o preço Que cabe no seu bolso Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 2197890 9955 Ou pelo Instagram Arroba Dom Diego SC Lembrando que tem Promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal o show vai começar então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá e claro, agradecer aos nossos parceiros a Artitu, é a melhor empresa de turismo que você pode conhecer quer viajar? não sabe por onde começar? não sabe como se organizar? não tem problema entre em contato ou pelo instagram onde tem vários pacotes já prontos e claro, você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso Home Estúdio Leandro, você que quer ter sua gravação feita, é só entrar em contato e procurar, pois tem o melhor pacote para você lá não perca essa oportunidade eu sou em seguro, a Prudente Consultoria pensa o seu futuro hoje, sou no Especialista de Seguro de Auto Saúde, Vida e Previdência, será um prazer cuidar de você e sua família, entre em contato 21 992 34 37 88 ou pelo instagram arroba Prudente Consultoria E vamos para a nossa distribuidora oficial a Tops do Samba ela que é responsável pelo nosso material esportivo sensacional, quer ter a sua marca registrada em uniforme, uma bolsa e uma toalhinha, não tem problema é só entrar em contato com a Tops do Samba arroba Tops do Samba underline ou 21 985 26 4100 e feche logo a sua encomenda não perca tempo, a marca do sambista também é a marca da sua empresa e do seu atleta favorito e temos aqui também um pacote especial para você que quer eternizar o lance do seu filho quer mostrar para outros clubes, levar para fora faça o nosso DVD de atleta corte do jogo R$ 35,00 base para o DVD com até 10 fotos R$ 25,00 você só paga uma vez essa base caso não queira ficar trocando de fotos tem um lance, mas não tem um narração narração especial R$ 3,00 cada lance ou R$ 20,00 o DVD de até 4 minutos sem narração para ser colocada a narração logo depois e o Highlights com até 20 lances R$ 85,00 para você observação, a partir do que no DVD fazemos um compilado de todos os jogos em um só, com gols de graça para o contratante desde que seja todos jogando pela mesma equipe valores de DVD por jogo, fazendo edição de qualquer filmagem então galera, quem quiser é só fechar com a gente quer ter a melhor transmissão esportiva é só fechar com o canal show, vai começar transmissão em HD, narração profissional retransmissão sem lag de internet em 1080p melhores momentos do jogo análise do jogo em nosso programa esportivo entrevista com todos os atletas que quiserem ser entrevistados e maior visualização e divulgação do seu jogo o patrão ficou maluco, tá? jogos da federação de futsal uma equipe R$ 150,00, duas equipes R$ 100,00 cada outras competições de futsal uma equipe R$ 150,00, duas equipes R$ 75,00 cada valores para a viagem de futsal o seu site Campo de Onze é a parte observação, temos pacotes especiais para as ligas lembrando que nossa agenda de final de semana é fechada toda quinta-feira e claro, olha só, você que fecha com a gente tem chance de entrar na nossa seleção da rodada no nosso Assinale Crava que agora é mensal então não perca que no final do ano teremos uma grande festa de premiação e você não pode ficar de fora fecha o jogo com a gente e torça para que você possa entrar na nossa seleção mônica da rodada no nosso programa Assinale Crava você quer transmitir seu evento seu jogo de futebol não importa entre em contato no canal o show vai começar 21 979029681 ou pelo Instagram arroba o show vai começar o canal que você vai ter a melhor transmissão com o padrão SVC especialistas em esportes principalmente futsal você tem o canal o show vai começar com narradores profissionais com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você então não perca tempo vem com a gente porque o ano está só começando vem galera o show vai começar a TV do torcedor para o torcedor